Unir Palavras Carregar dentro do peito O grande beijo de um amor assim sem jeito Ter o tesouro de tantas boas lembranças Nos faz viver e alimenta a esperança Que bom seria se tudo fosse verdade E eu pudesse te amar na realidade Eu imagino quanta flor eu colheria Com teu sorriso pra somar no fim do dia Eu juntaria tudo isso a seus beijos Em nossa casa tão feliz sei que eu seria Porém nos sonhos a cruel realidade Existe um mundo todo em muros a transpor E nos versos e reversos desta vida Não encontrei ainda a porta de saída Pra pôr um fim no que se chama mal de amor Eu imagino quanta flor eu colheria Com teu sorriso pra somar no fim do dia Eu juntaria tudo isso a seus beijos Em nossa casa tão feliz sei que eu seria Porém nos sonhos a cruel realidade Existe um mundo todo em muros a transpor E nos versos e reversos desta vida Não encontrei ainda a porta de saída Pra pôr um fim no que se chama mal de amor Amor, amor